Eita que é chuva em Natal! Hoje, 28 de novembro de 2023, de outro pra cá já choveu aqui, mais de 250 milímetros de chuva. As duas lagoas ali, ó. Onde estão as duas lagoas? Cheio até o talo. Não tomou a rua ainda não, mas olha o tempo como vem. Ali em Ponta Negra, os prédios já estão se cobrindo com nuvens. Ali para o lado da Cidade Alta ali, Capim Bacinho ali. Ponta Negra, aqui a Cidade Verde, aqui do lado do antigo aeroporto Augusto Severo também, é coberto. Ó, é chuva em Natal, viu? Natal interior. São José de Mipibu, aqui na região metropolitana, já choveu mais de 300 milímetros de ontem pra cá. E aqui já está chegando isso também. Está vindo a chuva, ó. Está chegando. Vendo, ó. O tempo se cobrindo de repente. Olha aqueles prédios ali, véi. Vou mostrar um pouquinho ali, se cobrindo, véi. Está vendo, véi? As nuvens chegando, chegando, bem pra perto. As nuvens não, a nuvem. É uma nuvem só. Muita água, muita chuva em Natal. Graças a Deus. É uma pena que muitos alagamentos, muita gente perde, perde muita coisa. A casa já caiu, muitas aves aí na cidade caindo. É assim, ó. É desse jeito. Mostrei como é que está. Chegando. E rápido. É isso aí. Tudo é como Deus quer. E como Deus será.